Sexta-feira, a gente está mais uma vez aqui na entrega do Churrascão na Obra. Olha, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque quem sabe numa sexta-feira a gente não aparece aí também no seu canteiro de obras, onde você vai estar trabalhando, ouvindo a Cultura FM, que é a parte mais importante. Quando a gente chegar, você tem que estar com o radinho ligado na Cultura, porque a gente vai presentear você. Por exemplo, hoje nós estamos aqui numa obra no Jardim Montanini e quem estava ouvindo a Cultura, quem faturou esse presente foi aqui, ó, seu Edivaldo, seu Edivaldo. Nós chegamos já invadindo a sua obra aqui com o Churrascão, sexta-feira. O senhor esperava esse horário e ganha esse presente? Não, logo na sexta-feira, né, meu? Tá preparado aí? Ô, quem não tá preparado por aqui? Eu fiquei sabendo que até a turminha que já tinha ido embora, já tinha falado, não, não sei o quê, a gente tá cansado, é sexta-feira, voltou tudo, né? Opa, só foi falar do churrasco, dois já veio voando pra cá. Tá certo. Vamos lá, então, vamos entrar agora, Rosilda. A gente vai entrar lá pra gente poder conferir de pertinho como é que tá essa turma agora. Esse horário, o pessoal já tá todo descansando, o sol já começou a baixar, como você pode ver. Agora, no finalzinho da obra, o que a gente tem que fazer? Comemorar e comer carne, né? Opa, comer um churrascão, né? Tá liberado agora? Liberadíssimo. Ninguém quer trabalhar mais aqui, então? Tá todo mundo sentado já, viu? Bora, então, vamos lá, vamos conhecer de pertinho agora essa turma aqui, pra gente entregar, entregar, fazer a entrega hoje do churrascão na obra. Você vai conferir tudo agora aqui junto com a gente. Pois é, como eu falei pra você, nós já invadimos essa obra aqui agora. A gente tá vendo aqui, ó, todo mundo, ninguém vai trabalhar mais. Pessoal, agora veio, tá todo mundo aqui, como é que é? Acabou o expediente já? Acabou o expediente, agora é só churrasquinho, só. Fiquei sabendo se já tinha ido embora mais cedo, resolveu voltar, é? Voltei, voltei pra obra aqui de novo. Qual é a fumaça que deu sinal lá pra você? Foi a fumaça, foi igual o índio. Tá certo, esse aqui já tava aqui quando a gente chegou, você já tava esperando? Opa, lógico, dei das três esperando aqui, ué. Quer saber, vocês adiantaram até o serviço hoje, é isso? Lógico, só uma hora de almoço, esperando o churrascão. Tá certo, é isso aí, então quer dizer que tem espaço aí hoje pra comer bastante? Opa, dois dias sem comer esperando o churrasco. Rapaz do céu, e você também, pelo jeito você também voltou agora, foi o sinal de fumaça? Eu tava em outra obra. Ah, você viu de lá o sinal? Vi de lá e já colei aqui, já, logo. Vamos lá, tá preparado aí pra comer? Poxa, eu que tô nem almoço aí. E bebê? Demais. Sexta-feira, sexta-feira, recebeu um presente desse aqui na Obra Ajuda? Vixe, é bom demais, hein? E amanhã vocês vão trabalhar? Não, amanhã aqui não. De jeito nenhum. Não, só hoje mesmo. Aqui é só pra comer hoje? Só pra comer hoje. Bora, vamos lá. Vamos lá, tem mais um aqui. Rapaz, você também tava aqui só na expectativa esperando a gente chegar com esse churrasco? Só esperando só. E agora tá tudo montado ali, eu já vi que a brasa já tá acesa e o foguinho ali já tá no jeito. E aí? Só tá faltando a carne agora, né? E carne só e a cerveja também? Cerveja também, né? Pode faltar, né? Pode, no churrasco... Sexta-feira? Sexta-feira. Tem que ter, né? Tem que ter. Então vamos lá, vamos aproveitar. Agora você vai ver. Essa turminha todinha que tava trabalhando até agora, agora eles não vão trabalhar não. Agora eles vão aproveitar o churrasco. Dá uma olhada lá na churrasqueira, o senhor Edvaldo tomando conta dela já. E o principal requisito quando a gente chega na obra é justamente que você esteja ouvindo a Cultura FM, não é? Ah lá, o radinho ligado na Cultura FM aqui na obra. Quando a gente veio fazer a entrega do churrascão, o rádio tá ligado, estão ouvindo o Adão Boni e você vai ouvir um pedacinho do Adão Boni também, junto com a gente aqui no churrascão na obra. Jardim Montanini, ganhador de hoje foi o Edvaldo e a gente tá aqui comemorando junto com ele, com o churrasco, churrasqueira acesa, o pessoal todo mundo lá. Olha lá, olha o Adão, olha o Adão Boni. Esse é o principal requisito, tá ouvindo a Cultura FM. Se você estiver ouvindo, quem sabe no próximo a gente não vai estar aí na sua obra. Obrigado, Adão! O próximo vai ser junto com você, viu? Churrascão na obra. Pela Cultura FM e também pela TVCHD é só participar fácil demais. O próximo a gente pode estar aí, entregando pra você. Churrascão! Churrascão na obra. Apoio Porto de Areia Nova Esperança. Avenida Clube do Aldo Garcia, 3173, saída para Campo Grande. Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684, lado da Tapagaria Dubai. Arara Azul Materiais de Construção. Rua Bruna Adelaide Camerini, 4062. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clube do Aldo Garcia, 517. Apoio Mercado e Açúgue, Fábio Lanches. Churrascão na obra.